Música O balanço é muito positivo e gratificante. Produziu-me-o em circunstâncias naturalmente muito desafiantes. Música Um evento híbrido não só resultou, como passará a ser o novo normal, pelo menos nos GreenFest. Música É uma forma de mais uma vez valorizar temas que hoje estão na primeira linha das prioridades até do ponto de vista internacional, como o caso do Green Deal a nível europeu, e é seguramente também uma forma de estimular entidades, como a Câmara de Braga, a continuarem a trilhar o caminho que têm desenvolvido nesta matéria. Música O GreenFest é uma iniciativa que tende a trazer para a sociedade aquilo que é uma preocupação grande de uma economia e de um mundo mais sustentável. Música Música Portanto, hoje fiz a aula de yoga tibetano, fiz agora um workshop de ervas, e ontem assisti a algumas palestras online, na plataforma híbrida deste ano do festival. Música Azul é um projeto de impacto social, que envolve ONGs e associações e municípios na recolha de lixo em praias. Ao mesmo tempo também fazemos um programa de sensibilização em escolas, e com o plástico que recolhemos, fazemos chapatilhas e sandálias. Tudo produzido localmente, basicamente é um projeto então de impacto social, com uma forte componente de sustentabilidade. Música Conhecemos outras pessoas que têm um bocado mesmo a mesma mentalidade que nós, economia circular, parcerias, locais. Todos conseguimos fazer um pouco mais para tornar a nossa indústria, mesmo que seja pequena, um pouco mais sustentável. Música É uma festa para os sentidos, é uma partilha de conhecimento, é uma partilha de boas práticas, é uma fonte de inspiração para individualmente em comunidade e é uma partilha de construirmos, digamos, um futuro melhor. Música